O governador Flávio Dino, com mais secretários e a prefeita Passa do Miá, vai para o Maiobal inaugurar uma praça. Isso é um absurdo. Tamanha irresponsabilidade, tamanha hipocrisia do governo do estado, que o mesmo governador que proíbe o trabalhador de sair de casa, restringe, limita a vida da população, é o mesmo governador que vai aglomerar, é o mesmo governador que faz aglomeração, uma grande quantidade de pessoas aglomeradas na inauguração de uma praça. Isso é irresponsável, isso é demagogia, isso é hipocrisia. E nós estamos acionando também o Ministério Público, porque demais pares, população que está nos acompanhando, nós ficamos perplexos e perguntando quem vai fiscalizar, quem vai punir os atos irresponsáveis do governador do estado? Quem? A quem recorrer?